Pega aqui pertinho. Sabe o arroz tio João? É aquele que você compra por aí o pacote de 5 quilos a 5 reais e tralala. Aqui 3 reais e 69 centavos. Esse daqui, olha, é o ovo super extra branco, tá? Granjaveiro, tá custando 99 centavos. Doze, uma dúzia de ovos. Aqui tem o queijo, mussarela, canaprole ou dambo, qualquer um dos dois. Você vai pagar 4 reais e 99 centavos o quilo. Presunto sadia. Hum, sabe quanto? 3 reais e 99 centavos. 4 reais e 99 centavos o quilo, super barato. Pra aquela hora gostosa, um cafezinho vai bem, o pilão é um senhor café. Não tô falando que eles só trabalham com qualidade? 1 real e 99 centavos o pacote com meio quilo. 1 quilo de açúcar, união, você vai pagar aqui 49 centavos. Gente, o óleo de soja Clarisse num preço bárbaro, 75 centavos, 900 ml. Essa cerveja aqui que é deliciosa, todo mundo gosta, na embalagem on-way, tá? A 49 centavos, Budweiser a 49 centavos, já viu? Esse aqui, olha, leite canaprole, 69 centavos. Canaprole é uma marca uruguaia muito boa, se você quiser experimentar, se não conhece, vale a pena. Azeite de oliveira, esse daqui é um azeite argentino, tá custando a lata de 500 ml, 2 reais e 99 centavos. Latinha de Coca-Cola sempre vai bem e você vai pagar aqui 44 centavos na lata. Tá vendo como é bom comprar no Ipical? Tem até batata Pringles em promoção, 2 reais e 79 centavos. Essa parte é uma parte muito especial, eu adoro frutos.